Opa, galera! Acabou o Natal, mas ainda tem a sobra de panetone Sim, galera, hoje é dia 26, a gente sabe que o Natal foi ontem Mas temos panetones ainda pra experimentar, certo? E como dinheiro, não, a gente não acha no lixo Vou provar o que tem e o que comprou, né? Eu tô aqui hoje com o Pugsley Adams Da família Adams Galera, pra quem não viu, essa camiseta aqui é de um vídeo que a gente fez lá no Reels, né, amor? Vai lá e comendo Lá no Instagram, segue a gente no Instagram, Gabezanque Segue! Quem assistiu esse vídeo, comenta com a hashtag Vim do YouTube pra gente saber É o vídeo lá de anos 80 Vai lá assistir, é um lookzinho que a gente fez juntos Tá nesse cenário aqui, inclusive Quero que vocês contem pra gente como que foi o Natal de vocês, como que tá sendo aí Teve aquela treta De família? Com o tio Astolfo, né? Teve a piada do Epaveu pra comer E eu já ensinei, né? Onde que foi que eu ensinei a outra piada? Em algum vídeo Do manjar? Acho que foi no vídeo de receita lá no Gabó Ah, sim, galera, então eu vou ensinar aqui, né? Mas já passou o Natal Não, mas eu vou fazer no próximo Tá bom Quem gosta de manjar? Nossa, você pensa Porque manjar, né? Quando você manja, você tá olhando, né? Nossa! Ficou muito ruim Sabe por quê? Você explicou a piada Estragou É pra manjar Ou é pra comer Não, como que é? A gente comprou esse aqui, ó Casa Suíça Zero gotas de açúcar Brincadeira Gotas A Casa Suíça A gente já viu que tem panetones muito gostosos Aí eu falei o quê? Vamos ver se o zero açúcar dos caras é bom, tá ligado? Ó, não é aprendam a ler Eu aprendi gravando esses vídeos de panetone É Não é zero açúcar Zero adição Zero adição de açúcar Significa que tem açúcar, sim Claro, tem açúcar no chocolate Na massa Então não compra achando que você não vai comer açúcar É porque a maioria dos panetones tem adição de açúcar Pra ficar mais saboritoso Ó, uma coisa que eu percebi Ele parece pesado, mas parece oco Você vai entender Calma, deixa eu descrever pra você falar Ele parece que tem algo, mas parece que não tem algo, tá ligado? Pega pra você ver Nossa, sim Exatamente essa sensação Que louco, é verdade Parece que é algo, mas você sente que tem chantilly dentro, sabe? Que não tem nada Tem algo leve, porém pesado Mas deixa eu mostrar pra galera antes, ó Bonitinho Não sei se vocês estavam reparando, né? Mas Não importa Eu nem sei o que Eu nem sei o que ia falar Ó, gente, temos aqui um pedaço de panebogo Ó, o que parece? Mole É muito panetone na cabeça Ó, gente, ele tem 0,1 grama de açúcar E é docinho Sim, é gostoso Se ninguém falasse, eu não ia saber Não é Não é? Normal Comível Mas assim, eu acho que só se você não puder Apesar que se você não pode comer açúcar Não coma panetone nenhum, né? Mas assim, se você for comer panetone Vai pra arregaçar, tá ligado? Não é? E quem não pode e quer? Ah, eu comi esse? Não, mas esse tem açúcar É bom Tem outras açúcares Uhum Pra você que pode, mas quer menos Não vale a pena Tá ligado? Pega um... É, gasta Aproveitar, né? O panetone É, é Eu gostei Aproveitar o Natal, né? Gente, no fundo, no fundo Depois que sai da boca É aquele gosto de coisa zero Que sabe? Que tem um gostinho assim O gosto da coca zero Que eu gosto Eu não gosto Gostar um dia coca Brincadeira Mentira, gente Mentira Ó De coca zero você não gosta mesmo, né, cabeçuda? Não gosto de coisas zero Só se for boa mesmo Coca, se um dia você fizer uma coca zero Que não tem gosto de coca zero Pra mim tá show Ah, bacana Vocês são do time coca zero? Ou... Tá fazendo muita publi de coca aqui Ou Guaraná, que também é da coca, né? Não Não? É Antártica, né? É... O da coca é o Quart, não? É Enfim, galera Tudo zero Coca zero é gostoso Eu gosto das coisas zero Não Time coca normal, time coca zero Hashtag, hein, bobo Botem aí Bobo, vai Eu vou na nota 7 Se gostinho fica na boca 7 também É algo assim Nunca irei comprar Porque pra mim Se eu vou comer uma vez no ano Um panetone Eu não vou comprar o zero É, né? Tá ligado? Meio triste, né? Poxa Panetone zero Até a embalagem dele é triste Tipo esse negócio cinza aqui Tem que se permitir, né, amor? É Natal e não é, né? É Natal e não é É No mercado vai sobrar um monte de panetone aí Você que tá vendo aí dia 26 ou não Vai sobrar um monte de panetone A galera vai comprar Porque é gostoso, tá ligado? Eu acho que a maioria deixa pra comprar depois É, porque fica mais barato, talvez Ó, o Duco mandou pra gente, tá? A gente implorou A gente falou A gente pede pra todas as marcas, tá? A gente pede mesmo A gente fala os bastidores pra vocês Claro, porque a gente já falou Que a gente ia A gente compartilha as coisas, né? A Balduco mandou todos os panetones Só que esse aqui Foi o único que a gente não experimentou ainda Que é o mousse Então assim, ó aquele bonito Gente, o Bob, ele dominou o canal Vocês estão concordando comigo? É, o canal é delícia Tá cansada, né amor? Você se dedica na maquiagem Aqui pode ser só que eu resolvo Eu gravo, são 6 horas da tarde Eu tô desde as 10 da manhã gravando Sim E é comida, né? Tô doido Hoje eu só comi melão Melão e uva Tô doido com doce, tá ligado? Ele tá animado, povo Tô 100% interessado Ele não tá bonitinho com essa blusa? A gente não tá bonitinho Ele zoou Falou que eu tô parecendo a família Adam Mas é a blusa dele Mas é bonitinho O dele é verde e branco Olha Lambuzeira, hein? Galera Olha Que gostoso Nossa Cheiraço, né? Cheiro de pão de mel? Não tem? Oh, panetone de pão de mel, hein? É da Copenhague Se quiser, Copenhague Que a gente surpremente seu panetone Pode mandar, né? Pode mandar no que vem A gente já comprou um, né, meu? Bem dentro de recheio Tem cara que ser bem pesado Nossa Olha Olha isso, galera Gente, eu tô gostando desse panetone com massa de chocolate, hein? É, eu gostei também Os que a gente provou, eu gostei Porque não é muito forte, né? Ai, balduco sabe fazer panetone, né? Não tem jeito, gente Balduco é balduco Balduco é profissional, né? A massa da balduco é perfeita Muito leve Muito, muito leve Sabor super leve também Não pesa no chocolate Isso é perfeito pra quem gosta de comer, assim, sabe? Se não enjoa Sem enjoar Vem uma mistura de chocolate aqui, parece, amor? A gente na caixa não diz, não É porque o recheio é sabor mousse Panetone com mousse de chocolate Um gotas Então tem gotas e tem a mousse É isso mesmo que eu tô vendo aqui Eu acho bonitinho você falar a mousse Porque eu falo o mousse O mousse de chocolate A mousse É a mousse, né? Por quê? Não sei, eu não sei nem o que é mousse Mousse é um doce Não, eu sei o que é mousse Mas não sei o que significa, assim, mousse Deve ser italiano, né? Não, eu acho que é francês Gostei, galera Pô, balduco não tem erro, né? Não Eu acho que estão os preços super show, né? Quanto foi? Não sei, eu ganhei A gente não tem noção dos valores Do nota 9 Do 10 Por que 9? Do 9 Eu vou ter algum critério aqui Porque a nota já não faz mais sentido Não, eu dou 10 porque eu achei tudo gostoso Nada ruim Vai ser algo diferenciado aqui, viu? O Bob decidiu fazer isso sozinho, gente Olha, vamos experimentar essa novidade, hein? Não é porque eu tô comendo melão hoje, não Que eu quero comer um chocolatinho Não, primeiro que eu trouxe um chocolate normal Segundo que o chocolate tá todo derretido, né? Que parece mais gostoso, sabe? Parece, mas parece Esse aqui é um chocolatinho de Natal da Cacau Show Que veio junto com o panetone que a gente ganhou Não, mas deixa eu abrir Deixa eu abrir o teu bolso É o Boas Festas, tá bom? Boas Festas, galera Nossa, chocolate derretido Não manda de lamber Gente, eu tô deixando ele se divertir hoje no vídeo Porque ele tá parecendo uma criança Se divertindo Porque eu quero que só... Eu vou contar de doce, tá ligado? Eu tô ficando um dia sem doce Gente, o Bob tava em venta e poupa Nesse negócio de não comer doce todo dia Mas eu não tô comendo doce todo dia Não, mas aí você começou a furar um pouco É porque eu cheguei no meu peso, né? E agora tá sendo mais difícil pra você ficar sem doce Tá Olha, gente, que derretido Tá mais gravando, né, cara? Nossa, meteu bronca Enfio metade na boca Meu, eu não sou essa pessoa Eu não sinto esse desejo louco De comer um pedação de doce Top Você é muito formiga Bom demais, galera Compra Quer comer mais? É um chocolate bem ao leite, tá ligado? Nossa, ó Senão vai derreter, né, cara? É, é verdade Nossa, que delícia Gente, ele não tem vergonha, cara Ele enviou tudo na boca Mori, como você consegue comer tanto chocolate? Eu vou escolher agora Gente, ele comeu o meu chocolate inteiro e tá, tipo, tudo bem Alpininho de Dulce Delete Com o recheio cremoso, né? Dulce Delete Esse eu acho que é novo Alpino é um chocolate bem bom, né? Uhum Que eu só passei a gostar de alpino quando eu cresci, eu amadureci Quando eu era criança eu não era criança Quando eu vinha na caixinha de chocolate, aquela bolinha Aquele tabletezinho, né? Uhum Ó Chocolate E esse é novo, galera, eu acho, tá? Não, alpino de doce de leite eu não tinha visto mesmo Eu tinha visto, eu tinha o de avelã Não, o avelã é talento, né? Eu não lembro qual que era o outro do alpino Isso veio bem clássico, né? Nossa, que bonito, ó Eu acho tão bonito quando os panetones assam bonitinho É, mostra aqui Eu asso bonito quando o panetone assa bonito Ó, tipo assim, sabe? Ele encheu Sim, ele assou bonito Parece um bichinho, né? Saiu com o narigão pra fora Bem leve a massa, pra você ver Bem airado, hein? Nossa, tem cara mesmo, nossa Parece que a massa só falta levitar Olha Wingardium Leviosa Ó Nossa, que massa boa Hum, cheiro de panetone forte Cheiro mais forte de panetone mesmo Qual a marca? Essa mesmo? É Nestlé Nestlé, né? Nestlé Deixa eu ver, eu vou comer só a massa Também daqui Massa é boa Tá boa É leve Eu gosto quando a massa, ela desfaz assim, fácil Tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui o Hum, tipo lasquinhas Doce de leite Doce de leite Se fosse tipo um Nestlé com Havana Nossa, isso é bom, né? Deixa eu ver Gostoso, gostei Mas tem um gosto de panetone nesse É Doce de leite? Sim, é diferente, tá ligado? Não é um doce de leite que você percebe que é aquele de pote Mas é gostoso É mais industrializado Uhum Mas é gostoso É gostoso Mas ele tem um gostinho no fundo Parece um gostinho gelado Uhum Você entende o que eu quero dizer? De alguma coisa que eles colocaram aí Que eu tiraria aí Esse negócio Essência Uhum Esse tipo de produto não tem como Às vezes eles precisam colocar produtos pra isso aqui durar Ó, a massa eu achei muito boa O doce de leite eu achei ok Mas fica um gosto na boca estranho É a essência Eu vou dar nota 6 pra isso Vou dar nota 8 pra isso aqui, galera É bom Vale a pena sim Se você gosta de doce de leite Só vai É, mas sabe o que eu não entendi? O Alpino Cadê o Alpino? É só o nome Então, por quê? Alpino É o prestígio de doce de leite É tipo, não tem coco Não tem... Verdade Tá ligado? Cadê o Alpino? O que que tem a ver Alpino? É só porque é forte o nome Eu nem percebi É Não é? É um nome pra vender Não tem nada de Alpino É um panetone Sem gota de chocolate Só com doce de leite Só se o Alpino tiver doce de leite agora Eu não tô ligado Então, acho que deve ter Deixa eu só pesquisar Pra gente ter certeza Lembrei, nossa O Alpino tem a versão doce de leite, gente Inclusive a Nestlé contratou a gente pra falar disso A gente já fez a publicidade, inclusive Só que foi ano passado Só que eu tinha esquecido Quer dizer, foi esse ano na casa não Errado Esse aqui, gente É o Gold Mas o Alpino tem o Gold Que inclusive é uma delícia Sim Só que ele é um gosto de doce de leite muito sutil Por isso que a gente não fez o Link, entendeu? Aham, mas o que eu gostei mais do Alpino Foi aquele que era meio verde Assim, nossa Aquele lá Perfeito Não sei nem do que que é Uma delícia Os tablets Bom, eu continuo dando nota 6 pra esse Dou nota 8, galera E você vai dar o seu like E deixar o seu comentário pra gente ler Quanto mais comentário Melhor pra gente aqui no YouTube Porque o YouTube espalha o nosso vídeo Sim, eu vou deixar uma curiosidade A gente tem um passarinho agora, galera Segue a gente no Instagram Gabezang Pra ver É um passarinho resgatado Tá mostrando todo dia A vida de um passarinho Do zero ao voar das atas E a gente tem um passeio